Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Frank trazendo mais um vídeo, dessa vez vamos lá com a continuação de The Crew Fazendo um test drive, conhecendo um pouquinho dos carros que tá aqui disponível Que é o Camaro, 370Z, Mustang e o Challenger, acho que é assim que fala, sei lá Aqui tem as opções pra comprar com o dinheiro que ganha no jogo E esse crédito Skrill deve ser, sei lá, colocar dinheiro no jogo Alguma coisa do tipo assim, ou um dinheiro especial que tem Vamos lá fazer um test drive no Camaro Vou fazer um teste nos quatro e vou escolher um Mas eu acho que eu já sei qual que eu vou ficar Carregando Demora um pouquinho E carregando de novo Ó Tá estragando o carro da loja Nem peguei o carro, eu tô arrebentando Opa, é claro Tá bem detalhado o gráfico do carro no interior ou por fora Também tá da hora Muitas câmeras diferentes Opa Ó A jogabilidade desse jogo tá bem melhor que a do Watch Dogs Do Watch Dogs é terrível, dá até medo de jogar aquilo lá O jogo ficou bom, mas jogabilidade no carro, nossa ficou ruim pra caramba Driver 2 do Play 1 tá melhor Ó, é bom de curva em, tração traseira Esqueceu o Camaro SS de 2010, é o modelo 2010 Um cavaleiro de pau Opa, Drift Ó Tá indo bem Tem um limite de volta, é três voltas que eu posso dar Já foi uma agora O que que é checkpoint que tem nisso aqui Nossa Mais um Opa Desarrancando todas as coisas Esse cara devolveu o carro, tô estragado 140, 150 km por hora Ó, opa E acho que o gráfico vai tá melhor ainda Porque Eles mesmo Da Ubisoft falaram que não vai ser o gráfico final O produto final vai tá um pouco melhor Eu acho Por ser uma beta até que tá com pouco Bug Vamos ver, abortar Vamos vazar daqui Testar o próximo Loading básico Vendedor de carros Vamos ver se é a próxima vítima da berberagem 370Z Bora lá Ok Já sai regaçando o carro Destruindo com tudo Normal Vamos lá Loading básico De novo Tração traseira Esse aqui também Ixi, ó Que bonito, hein Por dentro Tem uns painelzinhos Dos três instrumentos ali Que deve ser do Turbo Combustível E pressão do óleo O giro fica no meio Parte da velocidade Na direita Opa, aí eu fazendo berberagem Hehehe Tem um Navegador central Tá bonito pra caramba Esse 370Z Acho que é o modelo 2013 Que eu vi lá Não lembro Se puder ter como Tipo assim Ter um monte de carro Igual no Gran Turismo Não ter limite Aí é da hora, hein Mas Pelo que eu vi Que é difícil de ganhar dinheiro Cada carro desse daqui É um pouco caro Provavelmente Os próximos Tipo Ferrari Lamborghini Esses carros Super esportivos Vai estar uma facada É difícil de comprar Tem que jogar muito, hein Um minuto já De volta Será que ele compara? Não, não compara Acho que ia comparar Com as outras Apesar que Eu não joguei Pra marcar Bom tempo Opa, opa As marcas Da minha berberagem Lá atrás Opa, vixe Vai estragando tudo Beleza Só uma voltinha De leve Gostei, hein Tá bonito Próximo Barbeirada Vai ser Com 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 Mustang Demorou Mustang GT 2011 Não tem como Trocar a cor No inicial Pra fazer Pelo menos Pro test drive Não tem como O cara Sai esculachando Ali Toda vez Tem que pagar A cara Nesses test drive Ainda não tem como Ainda não Bate não Clássico Mustang Lembra muito Mustang antigo Não tem como A mesma A mesma Ideia O carro não é tão ruim Assim não É um pouco Barbeiro Esculachando o carro O que é isso mesmo? Opa, arranquei aquilo ali Pela centésima vez Ó Bom de curva Acho que esse aqui também Acho não Tenho certeza Que o Mustang Deve ser Tração traseira Só não sei Opa Só não sei qual das versões Se é o V8 ou o V6 Provavelmente é o V8 Deve ser só As versões completas Dos carros Aqui no V8 Mais uma bandeirada Se não 1 minuto 10 Acho que tá sendo a média De dar as voltas 1 minuto 10 1 minuto 5 Nossa, quase que um pelinho ali 3 segundos 3 segundos Antes de me marcar o tempo ali Não entendi não Opa Leio não quebra Achei que ser bravo Falta o Challenger Pra testar Gostei Até agora Todos os carros Foi da hora Ó Não acertei Os que estavam estacionados Ali É uma grande coisa 5 segundos Fazendo um drift da hora Finalizando Vou trocar de carro agora Já Abortar Beleza Voltando ao vendedor de carro Próximo Sofreram os arranhões É o Challenger 2012 Ró Esse aqui é o show Não, o segundo modelo Mais nove aqui Mais nove é o 370V E aí Até agora Todos os carros Tá bonito Bem detalhado Gostei muito O Acho que todos Tem esses botão No volante É pra abrir vidro Travar o vidro Das portas de trás Se tiver Provavelmente não tem Que é esportivo Mexer no som Play Pause E avançar a música Eu acho Porque o nacional É assim Esse daqui Deve ter uma função Melhor Opa Quase Pegando um jeito Aqui Depois de mil Volta Batei Só pra lá Só que não Tá indo bem Eu acho que podia ter o GTR 34 No lugar do 370V Pra começar Mas tá bom Vamos testando Apertar pra baixo Aumento o mapa Ou GPS 14 segundos 15 Coloquei a multi Aqui Sem querer Setinha Esquerda e direita Mexe no playlist Se tiver como editar as músicas Vai ser bom Opa Eu parei de entrar na minha frente Foi eu que bati não Segurar a bolinha Volta Pra pista O R1 Troca de câmera R2 acelera L2 dá ré É isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do test drive Do berberage Vou estacionar por aqui Então tá Valeu Falou E até a próxima E até a próxima